Matriz de risco. Santa Catarina tem duas regiões com nível gravíssimo para a Covid-19. Cidades do Nordeste e Xancherê estão com o pior cenário para a pandemia, segundo dados do governo estadual. Assista agora em Últimas Notícias. As cidades catarinenses localizadas nas regiões de Xancherê e Nordeste estão em nível gravíssimo, vermelho, para a Covid-19. A atualização divulgada neste sábado, 21, mostrou mudanças na matriz de risco sobre a situação da pandemia no Estado. Segundo o governo de Santa Catarina, sete regiões estão classificadas com risco grave, laranja, para doença e outras sete com risco potencial alto, amarelo. A classificação do governo do Estado vai de risco gravíssimo a grave, alto e, por fim, moderado. As regiões em risco alto são Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Rio do Peixe, Extremo Oeste, Extremo Sul, Grande Florianópolis, Laguna e Meio Oeste. A região da Foz do Rio Itajaí, que na semana passada estava em nível gravíssimo, foi para um nível mais baixo e agora está na cor laranja. Leia também. Além do mapa de risco, os números da pandemia em Santa Catarina foram atualizados. Até a tarde deste sábado, foram confirmados 1.143.649 casos. São 1.582, a mais do que o boletim divulgado na sexta-feira, 20. 17 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Com a confirmação, são 18.494 mortes desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,62%. Confira abaixo quais cidades pertencem a cada região, uma das 16 regiões de saúde catarinense. Veja mais notícias do Estado no Gelma Santa Catarina. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.